Diga Me dá sorrindo, dona Ló Que o grande amor do amor Há muito tempo e fim Pense num jeito de enganar Em quem acreditar Que tem o seu calor Olha, não vá dizer o meu nome Chamando esse homem Que agora é o seu amor Fale o que eu não mereço Mas tudo é do começo De tudo que eu lhe dei Saiba-se que eu não pago preço De um corpo que eu conheço Nem de lábios que beijei Pense num jeito de enganar Em quem acreditar Que tem o seu calor Olha, não vá dizer o meu nome Chamando esse homem Que agora é o seu amor Fale o que eu não mereço Mas se lembre do começo De tudo que eu lhe dei Saiba-se que eu não pago preço De um corpo que eu conheço Nem de lábios que beijei Que eu não mereço Eu não mereço Que eu não mereço Que eu não mereço De tudo que eu conheço